Tinha duas opções Permanecer na posição que estava E confiar Ou então acreditar naquilo que me falaram Me desistir E Deus está dizendo pra alguém Nesta noite A situação às vezes em tua casa Pode não estar muito bem E fica assim porque é muito afundido Às vezes a situação Ela deve não estar muito favorável Mas Deus está dizendo pra você Creia somente Já ele tinha duas Alternativas Permanecer Ou desistir E Deus está dizendo pra alguém Aqui nesta noite Não desista Mas eu já pedi há tanto tempo Pelos becos Mas eu já orei há tanto tempo E Deus está dizendo Não desista Não Desista Sabe se já eu tivesse Desistido Se ele tivesse dado Ouvido Aquilo que lhe falaram Se ele não tivesse dado Credibilidade Na palavra Falou poderosa Ele não teria Me pensado Que o que ele me pensou Deus está dizendo Pra alguém aqui nesta noite Não desista Persevera Ainda tem coisas Que Deus quer fazer E você precisa Estar de pé Para poder Contentar Ainda tem batalhas Que você verá Que Deus Irá Da vitória Ainda tem guerras Que Deus Ainda vai entrar E vai mudar A situação Esta luta Não é o fim Crenha na palavra Daquele que lhe fez Uma promessa Crenha na palavra Daquele que lhe fez Uma promessa Ele é fiel Para cumprir Se dependesse de muitos Não estaríamos aqui Mas nós estamos Porque estamos Firmados em uma promessa Quem fez Essa promessa Em Mascara É o próprio Jesus João 14 Eu vou Mas eu vou Amém Aonde eu estiver Nós estrelhamos Também Na casa Do meu pai Há muitas moradas Em banania Nós só estamos Firmes Até hoje É porque Estamos firmados Nesta promessa Eu posso perder Tudo aqui Mas ele me prometeu Lá Ele me prometeu Voltar E eu É da promessa Dere Que eu estou Firmada É da promessa Dere Que eu estou Firmada Deus está Dizendo Eu já disse Que vão mudar Eu já disse Que vão fazer Eu já disse Que vão salvar Crenha Somente Na minha palavra É porque A gente é levado Nós As circunstâncias Senhor Mas é porque Já disseram Que era o fim Já disseram Que era o fim Os irmãos Sabem Do meu testemunho Mas eu amo Dizendo Que é como Jesus tem Na minha vida Eu acreditei Em uma promessa Mãe É culpa Que uma missionária Nem sabia Se era menino Ou menina Nem mais sabia Chegou e disse Aqui vai ser Uma missionária Tocou No meio De naí E disse Aqui vai ser Uma missionária Nasci Passei Pelo que passei A medicina Chegou e disse Vai morrer Eu olhava e dizia Eu não quero oração Na minha casa Eu não quero que ninguém Ore por mim Eu vou morrer Eu chegava Eu chegava Para o meu quarto Irmão E eu dizia Pai Não peça mais oração Por mim Na igreja Não peça mais oração Por mim Não faça mais campanha Não faça mais consagração Eu vou morrer Mas a última palavra É do meu Deus A última palavra É do meu Deus A última palavra É do meu Deus Ele disse que faz Ele faz Ele disse que faz Ele faz Ele não é homem Para mentira É filho do homem Para se arrepender Acontece Vai ingredir O que tiver que acontecer Ele cumpre Com a sua palavra Nesta noite Eu vou liberar Algo de Deus Para a tua história A promessa dela E na tua vida Ainda está de pé Você talvez tenha esquecido Mas ele te chamou Deja sempre Você talvez tenha esquecido Mas ele tem um projeto Na tua vida Esta promessa Ainda está de pé Ainda está de pé Eu adairo Esta promessa Ainda está de pé Igual Adriano Esta promessa Ainda está de pé Para que você Acreditar em quem Você vai Naquilo que estão falando Ou pensando Ou na promessa Que Jesus lhe fez Ou na promessa Que Jesus lhe fez Ou na promessa Que Jesus lhe fez Sorinha muitas vezes Já pensou em desistir E morrendo Eu já pensei Olhar para trás Númeras vezes Em abandonar Tudo isso Ver meus pais Sofrando na obra E ainda sofre Eu disse Jesus Eu não quero Esse negócio Que abra mais Já sofri demais Mas ele me marcou Com uma promessa Ele me marcou Com uma promessa Eu preciso crer Que ele vai dar Providência Em tempos difíceis Eu preciso crer Que ele vai abrir porta Quando não houver porta E nem parede Eu preciso crer E Deus está dizendo Para você Crer em esta promessa Ele vai dar o sustento Ele vai dar a saída Ele vai dar seu escape Amanhã se recuperar você É porque tem dois Que a gente acha Que é o fim E não tem remédio Mas Deus está dizendo Eu vou dar uma pausa Que cura feridas Eu vou dar uma pausa Que é o Espírito Que traz limpeza Que purifica Que traz força Que traz ousadia Deus está dizendo Não temas Creia Porque se eu disse Quem faço Eu faço Desde chegar da casa Ninguém permitiu Eu vou ter um cajado Jesus disse Para Jair Jair Não temos Pronto Isso foi o suficiente Para Jair Acreditar que Jesus Ia fazer alguma coisa Porque a palavra Dele basta A palavra Dele é o suficiente Ai mas E se diz Amigo Chega E diz Que a filha Está morta Jesus chega E ninguém Ele permite Que entre Apenas Quem é Pedro João E Tiago São amigos Mais íntimos De Jesus Próximos De Jesus Com pai E agora Amém Nino O cenário Não é um cenário Bom A Bíblia vai dizer Que todos choraram Todos Proteavam Pois ele diz Não chores Ela não está morta Mas Não Irmãos Como é que Jesus Ele chega na casa Está tendo já Um momento Do 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 O corpo Já está Sendo velado Todo mundo está chorando Prontendo E ele não chore A Bíblia vai dizer Que liam-se Dele Porque Sabiam Que a menina Estava Morta Aí eu entendo O porquê Que Jesus Ele chama Para olhar A intimidade Apenas Pai A mãe Pedro Tiago E João É porque Tem pessoas Igualmente Que às vezes Estão aqui Só por curiosidade Que abraça Estende a mão Às vezes até Diz Conta comigo Mais tarde Só para O observar E Deus Está dizendo Eu tiro Eu faço Eu tiro Eu faço Deus está dizendo Irmã Laila Tem certas promessas Em nossa história Que é preciso Irmã Deus tirar Certas pessoas Da nossa vida Irmã Sabe como assim É porque tem gente Que não está Pronto Não pode estar Junto da gente Quando a bênção chegar Tem gente Que está Estou com os tentadores E Deus E Deus está Dizendo Eu vou Tirar E ainda Que é doa E ainda Eu não sei Por que Mas o papai Ele está Dizendo Eu não sei O que está Acontecendo Mas ele Está dizendo Eu tiro E faço Ainda Que é doa Eu nunca Eu nunca Esperi Isso De falar Deus está Dizendo Eu faço Como quero Porque te amo E é melhor De você Perdendo Do que eu Te perdi Deus está Dizendo Eu vou Eu vou Fazer Algo Novo Na tua História E esse Algo Novo Eu vou Tirar O que Te De ser Tirado Eu vou Colocar O que Eu quiser Colocar Mas eu Irai cumprir Entenda Que o Portão Ali Puxou O falso Porque Na hora Que Jesus Fala A menina Vai viver Ela Pela Os nomes Que eles Fizeram Foi só E zombar Zombaram E Para Simone É porque Quando Vem A gente Está derrota Estou contigo Estou aqui Mas quando A gente Se levanta E diz Meu Deus Me dará Vitória Mas Tu vai Tentar De novo Tu vai Lá Tentar De novo Mas Tu já Tentou E doer Deus Vai Fazer Uma Pensa Olha Mas Eu não sei Por que Mas Deus Está Dizendo Deus Vai Tirar Tem Gente Que Chega Na Nossa Vida Só Para Curiar E Deus Está Dizendo Eu Não tenho Amizades Assim Para Ti Eu Tenho Pessoas Divers Para Tua História Eu Levanto Homens E Mulheres Para Te Ajudar Eu Levanto Homens E Mulheres E Estou E Estou Estou Aqui Também Para Mudar A Tua Situa Deus Está Dizendo Calma Que Ainda Que Seja Um Processo É Um Processo Mas Eu Ir Fazer Algum Calvo Quer Ver E Todo Chorado Pronteado E Considero Quando Jesus Falou Mas Quando Jesus É No Corto Da Menina Ele Ele Mandou Que Ele Decidi Comer Aleluia Eu Amo Esse Jesus Porque Ele Trazer Vida Nova Ele Dá Provisão A Menina Levanta Depressa Jesus Me Diz Dá Logo Que Come Presta Menina Porque Grande Será A Caminhada Deus Está Dizendo Para Alguém Eu Vou Entrando No Lugar De Intimidade Eu Vou Fazer Algo Novo Sobre A Minha Pal Eu Digo Viva Levanta Te Toma Porque Ainda Tem Muita Coisa Para Acontecer Ainda Tem Muita Coisa Para Trazer Ainda Tem Muita Coisa Aleluia Seus Pais Ficaram Maravilhados Jesus Era Modesto Ninguém Contasse Jesus Pediu Para Que Ninguém Contasse O Que Havia Acontecido Mas Jair Naquele Dia Foi A Procura De Uma Cura E Recebeu Muito Mais Loucura Recebeu Um Grande Milagre Um Testemunho Vida Nova Restauração Olhou Para Alguém E Viu Que Seus Amigos Estavam Vim Aquelas Pessoas Estavam Vim Por Curiosidade Jesus Chega Para Mudar Toda Situação E Diz Raio Olha Estou Mudando Todo Contexto Da Tua Casa Todo Contexto Neste Ambiente Eu Digo E Repito Aonde Jesus Chega O Ambiente Não Pode Ser Mais O Senhor Ele Adapta Testemunho Novo A Quem Pensa Que É Para Morte A Quem Pensa Que É Para Ruína Mas Ele Vai Tirar Ele Vai Fazer Ele Vai Soprar Ele Vai Tra Vida Ele Vai Atrar No Ambiente Ele Vai Alotar E Vai Ser Uma História Nova E Vai Ser Uma História Nova Eu Imagino Aquela Família A Partir Daquele Dia Não Se Contendo Estava Para Morrer Mas Eu Perseverei E Hoje Ela Está Vinda Por Causa Daquele Homem Jesus De Nazaré Olha O Que Deus Também Tem Para Fazer Na Tua História É Coisa Linda É Coisa Grande Tudo Isso Por A Posição De Um Pai Que Não Desistiu Tudo Isso Por Causa Da Posição De Um Pai Que Não Abandonou Seu Poço E Talvez Você Ter Se Indagado Senhor Mas Eu Já Estou Sem Forças Senhor Mas Eu Já Estou Me Arrastando E Deus Está Dizendo Mães Mas Foi Você Que Eu Escolhi Para Mudar A Situação Mas Foi Você Que Eu Levantei Para Interceder Pelos Seus Deus Está Dizendo Para Alguém Nesta Noite Não É Hora De Desistir É Hora Te Perseverar Vai Chegar Gente No Caminho Que Vai Zombar Vai Dizer Que Vai Dar Certo Vai Chegar Gente Na História Pra Dar Palpite Vai Chegar Gente Na História Querem Mudar A Situação Mudar 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 Vem Mas Deus Está Dizendo Persevera Na Promessa Como Já Foi Lindo Nesta Norte Creio No Senhor Jesus Que Será Salvo Tu E A Tua Casa Nós Servimos A Um Deus Que Salva Nós Servimos A Deus Que Liberta Nós Servimos Um Deus Que A Cura Esse Nego Jesus Nós Está Passando Aqui E Ele Está Dizendo Volte Para Tua Casa Hoje Com Força Pocinha De Uma Dessa De Pela Minha Presença Porque Eu Ainda Vou Apagar As Estruturas A Ter Lutar Eu Ainda Vou Apagar As Estruturas A Querem Ambiente O Ambiente Que Hoje Aparecido Como Ambiente De Pão Deus Está Dizendo Eu Vou Chegar E Vou Lutar Toma Olhar Eu Quero Olhar Por Você Fique De Pé Todo Ambiente É Comum Até O Meu Jesus Chegar Todo Ambiente É Comum Até O Meu Jesus Chegar E Não Margo Eles Que Conheçam Meu Deus Uma vez Jamais Esquece O Que Ele É Capaz Não Importa Qual Seja A Situa Não Importa Qual Seja A Forma Deus Está Dizendo Eu Ainda Posso Mudar É Porque Tem Gente Que Soube Na Fome É Porque Tem Gente Que É Com Alegria Falsa Eu Não Estou Falando De Gente Do Mundo Não Tem Gente Que Às Vem Sorri Só Possume Porque Sabe Deus Como Está Sabe Deus Como Deixou O Ambiente Lá E Deus Está Dizendo Eu Estou Chegando Glória Deus Eu Estou Chegando E Quando Eu Chego Pode Estar Morto Pode Estar Morto A Esperança Pode Estar Morto A A Alegria Pode Estar Morto A Paz Os Sonhos Podem Ter Morrido Há Muito Tempo Mas Deus Está Dizendo Mesmo Assim Eu Sou Deus Que Dá Vida Eu Sou Deus Que Sara Eu Sou Deus Que Levanta Eu Sou Deus Que Faz Algo Novo Ele Está Dizendo Hoje Eu Faço Algo Novo Glória 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 Eu Quero Orar Por Você E O Senhor Me Impulsiona Eu Quero Que Você Venha Na Frente Você Que Se Encontra Assim Com Israel O Fato De Israel Perseverado Não Significa Que O Seu Cora Estava Quebrado Por Ele Imagine Agir Como Estava Dona Que Pai Mas Pedro Se Ele Preferiu Perseverar E acreditar Naquilo Que Deus Estava Dizendo E Mas Hoje Tu Estava Querendo Fazer Movimento E Mas Deus Está Impulsionando Hoje Aqui E Ele Está Dizendo Eu Estou Chegando Em Ambientes Aqui Agora Eu Estou Chegando Em Ambientes Aqui Agora Tem Ambientes Aqui Que Já É O Fim Tem Gente Que Sai Para Cá Vem Pegar De Nada Eu Não Sei Por Que Ninguém Me Falou Nada Mas Deus Está Dizendo Tem Gente Que Vem Para Cá Com Refúgio Deixa Eu Ir Para Crenha Porque Eu Não Aguento O cenário Mais Aqui Na Minha Casa E Deus Me Manda Te Dizer Eu Tô Chegando Pra Mudar Eu Tô Chegando Pra Mudar Eu Tô Chegando E Vão Mudar Deus Ir Mudar Aleluia 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 Deus Irá Fazer Algo Novo Deus Irá Fazer Algo Novo Deus Irá Fazer Algo Novo Eu Quero Que Você Feche Seus Olhos Eu Quero Que Nessa Hora Você Entre Jesus Na Casa Está Assim Jesus A Minha Casa Está Dessa Maneira Tu Sabe Como É Que Está Lá Jesus Mas Vem Jesus Entra Na Minha Casa Jesus Muda Minha História Jesus Entra Naquele Ambiente Começa Apresentar A Ele Apresente 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 Diga Para Ele Diga Diga Jesus A Minha Mãe Está Assim Jesus Não Estou Aqui Só Os Cargos Ele Ele Irá Fazer Algo Novo Ele Irá Fazer Algo Novo Novo Ele Estava Caminho Na Casa De Jairo E No Caminho No Processo Teve Muito Muitos Desavios Para Jairo Desistir Mas Ele Perseverou E Nesta Mãe Deus Está Dizendo Persevera Caminhe Continue Sabe aquela Casma Fé Da Primeira Mas Pois é Que essa Ainda Está Dizendo Continue Porque Algo Novo Ele Tem Para Fazer Porque Algo Novo Ele Tem Para Realizar Glória Deus Glória 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 Diga Para Ele Nesta Norte Fale Com Ele Fale Com Capaz do Céu Glória Deus Aleluia Fale Com Deus Fale Para Ele Jesus Aleluia Tu sabe Espírito Santo Ele Conhece Todas As Situações Ele Conhece Toda A Estrutura Senhor Nosso Deus Pai Que Sais Do Céu Espírito Santo Senhor Marcon Te Encontra Conosco E Hoje Jesus Nós Estamos Aqui Senhor Jesus Nós Estamos Diante Da Com Presença Nós Queremos Te Pedir Espírito Santo Faz Algo Novo Jesus Nós Estamos Aqui Te Roupando Senhor Nós Te Pedimos Jesus Algo Novo Na Nossa Lidosa Do Nosso Lá Jesus Ainda Que Parece Que Seja Que O Senhor Pode Curar Se Não Te Mende Muito Jesus Diga Para Tua Diga Para Ele Agora O que Está Com Jesus Pai Da Minha Casa Jesus Diga Para Minha Carna Família Faz Vida Faz Vida Amiga Vida Posta Lá Em Casa Jesus Vai Na Minha Casa Você Veja Bem-vindo Senhor Pura Trav Vida 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 Amiga Jesus Jesus Deus 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 É Deus Deus Como O Senhor é Jesus, o ambiente que está com todos O ambiente que parece que está perdido O Senhor é o Deus que está com o problema O Senhor é o Deus que está com o problema O Senhor é o Deus que está com o problema A promessa não pode eu parar O Senhor é o Deus que está com o problema Rai a curva, O Pancha, Vida, A sua coragem, na curva, Eu vim, o ventre, eu vim, o ventre, eu vim, o ventre. Viva a vida, viva a vida, Viva a vida, Viva a vida. Na vossa Jesus, eu sou tua casa Solta pra ele, meu irmão Por agraço a tua vida Eu sou tua vida, meu irmão 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 Vai na minha casa Jesus Por agraço a minha vida Na vida é tua É tua Amém. 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 Amém.